E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vou dar uma dica bacana hoje aqui para vocês, é o seguinte, vou fazer um quadradinho de Ré menor e aquela levada de banjo que vocês já estão acostumados aí, legalzinha, retinha, redondinha, com aquele balanço que vocês já conhecem, para a gente começar a estar tocando por aí alguma coisa, vocês que estão aprendendo, que estão se incentivando aí com os meus vídeos, eu gostaria de agradecer bastante as pessoas que estão aí nos comentários, que estão comentando, poxa, eu fico lisonjeado com isso, e pode comentar, pede algum conteúdo aí, alguma dica para tentar ajudar vocês, e o que eu mais desejo nessa vida é que todos vocês aí que estão parados, continuem com aquela vontade mesmo de voltar e volte e comece a agir, e vamos que vamos meu amigo, vamos cair para cima, vou dar a dica hoje do quadradinho de Ré menor, beleza? Os acordes são, Ré menor, Ré com sétima, Sol menor e Lá com sétima, vamos começar mais ou menos assim, aquela abafadinha famosa, para não ficar suando muito, a ideia não é suar, a ideia é fazer aquele barulhinho que a galera gosta, no balanço, vamos abrir aqui, o quadradinho vai ser assim, Ré menor, Ré menor, Ré com sétima, Sol menor, Lá com sétima, vou ficar segurando um pouquinho aqui no Ré menor, para vocês verem como que é a paletada, entendeu? Essa forma aqui, lembrando a todos, que é a forma que eu toco, tá gente? Tem muita gente aí que toca também maravilhosamente, cada um com seu estilo, parabéns para a rapaziada que toca bem, e humildemente falando, toca sim, tá? Tem muita gente que gosta, mas costuma dizer que é o arroz com feijão, e o meu arroz com feijão é esse aqui, ó, Vamos abrir o quadradinho? Bora lá, bora que bora! Bora! Bora lá, bora! Agora vamos imaginar, se eu fosse repicar, eu escolho um acorde, eu faço em cima dele, ficaria assim, ó, Eu posso escolher qualquer um, ó, Ré menor, ó, Ré com sétima, Sol menor, Lá com sétima, Você pode fazer em todos os acordes, mas para treinar, entendeu? Para você soltar a direita, fica bacana, seja você destra ou canhota, para você soltar a mão, aí você pode treinar fazendo em todos os acordes, Só que não pode esquecer, nunca em excesso, mas naquela hora que ninguém imagina, aquele toque sutil, aquela flexibilidade, né? Aí você vai, aí você vai e aplica, tipo aqui, ó, aí já aqui, ó, Entendeu? Aí você vai criando, ó, Às vezes também, ó, às vezes também, você que tá aprendendo também, ou que já tá tocando um pouquinho, ó, já domina essa situação, né, de repicar em qualquer acorde, Se você conseguir fazer assim, ó, já vai ser uma grande evolução, então eu vou fazer em todos os acordes, e depois disso eu vou dar uma dica de outra paradinha bacana aí, Vamos lá, então, em todos os acordes? Vamos lá, um, dois, três, quatro, Aí você vai, onde quiser, ó, Aí você vai, onde quiser, ó, Tá vendo? Aí se você quiser, Você pode fazer um carrilhãozinho aqui também, Quer ver? Um ré menor, Pode treinar, depois que você já fez tudo isso, que você faz as picadas, ó, Aí você pode pegar, E aí pode tocar, fazer um carrilhãozinho, Quando você já sente que você domina, já tá brincando com isso aqui, Já sabe onde aplicar, sem excesso, Fazer aquele som maroto, gostoso, aquele balanço, Aí você pode tentar fazer um carrilhãozinho, tipo aqui, ó, Tá vendo? Fica bacana também, Um ré menor, entendeu? Um ré menor, eu vou fazer um carrilhãozinho, E aí, ó, Então, vamos Uma, Um, Um, E aos poucos, que você vai treinando gradativamente, vai ficando bacana, as coisas vão aparecendo, já começam a aparecer algumas músicas, entendeu? Tipo assim, que bacana. Sim, o culpado foi eu, hoje eu quero me retratar, o nosso caso é uma tomada perfeita, tá vendo? As músicas vão aparecendo, olha que bacana. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou, meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. As vezes você já faz um som, sai alguma nota do quadradinho, né? Que no caso o quadradinho aqui que a gente tá fazendo, é o quadradinho de Ré menor igual disse no início. O quadradinho de Ré menor é assim, Ré menor, Dó com sétima, Sol menor e Lá com sétima. As vezes tem música que você nem faz o quadradinho todo, eu tô mostrando de uma forma simplificada, tá gente? Iniciante, a música original as vezes entra uma quinta, as vezes entra uma nona, uma sexta, uma décima terceira. Mas nem por isso, dependendo da música, se você fizer natural, ela vai ficar bonita também, entendeu? Igual eu falei, ó, natural, ó. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. Ó o que que dá aqui também, ó. Ninguém sabe a mágoa que trago, no peito quem me vê sorrindo desse jeito. Nesse que sabe da minha solidão. Entrou mais dois acordezinhos, mas não é nada que assuste, entendeu? Igual eu tinha falado em outra música também, da arte popular, ó. Que bacana, ó. Se o culpado foi eu, hoje eu quero me retratar. O nosso caso é muito mais que o prefeito. Quando você quis viver uma nova emoção, entendeu? E as coisas vão aparecendo, daqui a pouco você já tá tocando um pagodinho aí. O que vai acontecer é que muitas vezes vai entrar uma notinha a mais ou outra, mas você vai sempre treinando agilidade, apalentada principalmente, que é o intuito, né? E aí você vai criando, quando você vê, você já tá tocando uma boa de musiquinha da hora. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Comente aí. Tamo junto. Até a próxima, beleza? Ó o quadradinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti